A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está chegando aqui no nosso canal da Live da Fé. Todos os dias, ao meio de imponto, nós temos a oração do meio-dia. É uma palavra tão pequena que vai valer a pena você parar tudo que você estiver fazendo para receber esta palavra. É uma palavra profética. É a viração do dia, até a metade do dia, até esse exato momento. Aconteceu tanta coisa na tua vida que você olha e diz, meu Deus, eu não vou suportar. Eu não vou conseguir. Mas Deus entra com uma palavra que é como um bálsamo na tua vida. Te traz alívio. Te traz fortalecimento. E eu quero que antes de ouvir essa palavra, você já entra dando o seu like. Já vai nos comentários e coloque o seu pedido de oração. Porque eu vou orar por você daqui a pouco. Em nome de Jesus. Mas antes, eu quero transmitir para você essa palavra poderosa que Deus mandou para Jeremias. Mas serve para a tua vida no dia de hoje. Jeremias 1,19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa passagem aqui fala a história de quando Jeremias foi escolhido por Deus para levar a palavra. A Bíblia vai dizer que Deus não disse para Jeremias assim, Jeremias, olha, talvez alguém vai se levantar contra você, viu? Olha, Jeremias, tem uma notícia ruim para te dar. Talvez alguém vai pelejar. Não, Deus não disse isso. Deus afirmou. Jeremias, pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, diz o Senhor. Porque eu sou contigo para te livrar. Você está entendendo o recado de Deus para a tua vida no dia de hoje? Pensa que Deus não viu quantas lutas você já levantou da cama com elas? Pensa que Deus não está vendo tantos sofrimentos que você tem enfrentado? Que há momentos na sua vida que você diz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Missionária, eu não vou vencer esse gigante. Vai! Até porque Deus está afirmando, vão pelejar sim contra você, mas não vão prevalecer contra a tua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo para ti hoje? Então, portanto, minha irmã, essa palavra é para te levantar. Essa palavra é para o teu fortalecimento espiritual. Para você que diz, Senhor, não vai dar certo, eu já tentei de tudo, tudo deu errado. Minha irmã, não importa o que deu errado, o importante é daqui para frente. Deus tem uma palavra profética. Vão pelejar, vão se levantar, mas não vão prevalecer. E Deus me trouxe aqui hoje para falar contigo. Nas lutas, todas as lutas que se levantam, faz parte do seu processo. Isso que você está passando, essa peleja que você está enfrentando, é para valorizar o teu milagre, é para valorizar a tua vitória. Você lembra quando Marta e Maria mandou recado para Jesus dizendo, Jesus, o teu amigo está enfermo? E Jesus respondeu, olha, ele não vai morrer, porque essa enfermidade não é para a morte. Ô, minha irmã, peleja, faz parte do processo que Deus tem para a tua vida. Fazia parte do processo de Marta e Maria, a morte de Lázaro. Você está entendendo? Deus tem mudança de história na tua vida. Não importa a caminhada que você esteja enfrentando, passando, as lutas que se levantam, ei! Eu quero dizer para você, grande vai ser o que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei o que você tem preparado para pedir para Deus, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Grande vai ser o agir de Deus naquilo que você vai pedir para Ele. Você está entendendo? Jesus poderia não estalar de dedo e dizer para Lázaro, levanta da cama, Lázaro, ser curado. Porque ele tinha poder para isso. Ele não fez isso quando o homem chegou, mandou um mensageiro para Jesus e disse, olha, o meu servo está na cama, paralítico. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Foi quando aquele homem muito rico disse, não, Senhor, eu sou um homem pecador. Não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diga uma palavra, meu servo sarará. Você lembra dessa passagem? Jesus poderia ter dito, não, vá lá e diga que Ele já está curado. Mas não. Era parte do processo Lázaro morrer. Sabe, minha irmã, tem situações que vêm na tua vida, mas elas fazem parte daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, para te honrar. Você está entendendo? E muitos vão precisar ver você descer para depois subir. Você está entendendo, minha irmã? Para olhar e dizer, poxa, quem diria que hoje Ele está lá em cima? Porque é isso que Deus faz para nos honrar. Ele permite, muitas das vezes, você passar por processos dolorosos, processos difíceis. Mas tudo isso, para no tempo dEle te honrar, para no tempo dEle, Ele mostrar para você que todas as lutas foram para o teu crescimento, para que o processo dEle, a vontade dEle, viesse a se cumprir na tua vida. E eu quero que você receba essa palavra. Vai te levante, vai. Vão pelejar? Vão. Mas não vão prevalecer. Viu? Então, maqueta teu coração, porque essa vitória aí o Senhor já está colocando nas tuas mãos hoje, você crê? Em nome de Jesus. E eu quero que você coloque a tua mão no teu coração. Nós vamos orar agora pela cunhada da irmã Kátia, que pediu oração. Vamos orar pela irmã Kátia, pela aposentadoria. Vamos orar também por você que está aí do outro lado. Já colocou o seu pedido de oração? Já, missionário? Já coloquei o meu pedido aqui. Você crê que Deus vai operar um grande milagre nesse seu pedido aí? Descanse seu coração apenas e confia. Grandes coisas Deus vai fazer. Vamos orar pela vida missionária Jona Victor. Vamos orar pela vida cura da irmã Daniela Luísa. Vamos orar pelo irmão Júnior, a mãe dele e o pai dele, em nome de Jesus. Jesus, pai querido, pai de amor, louva, exalte e bendiga o teu nome na grandeza da tua santidade. Mais uma palavra tão poderosa, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações. A gente saber que vão pelejar. Vai ter levante. Vai ter fúria do diabo. Vai ter perseguição, mas não vão prevalecer. Isso pra nós é um conforto muito grande. Essa pessoa estava pensando em desistir, Senhor. Pensando em jogar tudo pra cima. Mas eu tenho certeza que esta palavra foi profética pra vida dela. E assim como foi permitido pelo Senhor. Lázaro morrer pra operar um milagre maior. Eu creio num milagre sobrenatural que tu vai operar na vida dessa pessoa agora, Senhor. Visita cada pedido de oração feito hoje. Vai nos comentários. Vai colocando a tua mão. Entra com a cura. Entra com a libertação. Entra com o renovo espiritual. Entra com fortalecimento na vida dos teus servos, Pai. Tudo que deu errado daqui pra trás. Daqui pra frente tem algo novo sendo escrito pelo teu dedo na vida desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. A vitória é tua. Em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like, tá bom? Seu like é muito importante. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.